Olá, meninas e olá, meninas. Estou indo para a igreja. Agradecer ao meu grande Deus pelas grandes coisas que ele tem feito em minha vida. Meu Deus onipotente, onisciente, onipresente. Vamos que vamos! Meu Deus onipotente, onipresente. Vamos acabar com o início de olhar e ver. E ele vem salvando, só mais forte, se for o seu nome, que só foi. Ele é mais forte que o medo que sobra. E ele vem salvando, só mais forte, se for o seu nome, que só foi. Ele é mais forte que o medo que sobe, ele diz. Tudo é possível, ela vai crer. Tudo é possível, ela vai crer. O meu Deus é que eu tenho feito em seu alio. O meu Deus abate, homem na alma. E de bom morres Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque venceram Jesus virá Jesus virá Jesus virá Jesus virá Jesus virá Jesus virá E de bom morrer As pessoas estavam indo a igreja. Eles estavam indo para Emaolus, um lugar significante, um lugar onde não existia nada. E uma luz que simbolizava uma fuga, e uma luz que simbolizava um lugar onde mereceu sua mensagem.